Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e deixa eu dar uma dica para você de casa, muito especial, o Gazeta Entrevista é um oferecimento da água mineral verágua produzida em nosso estado obedecendo os mais rigorosos padrões de qualidade quando você for comprar sua água mineral, compre verágua lembrando que neste sábado, no Café Rio você tem feijoada com música ao vivo com samba e pagode de primeira com raça ruim Café Rio fica ali na Rio de Janeiro ao lado da Iris Tavares um ambiente gostoso, agradável, maravilhoso para você ter momentos de lazer em família e uma gastronomia de primeira Café Rio, o seu novo ponte em Rio Branco, tá bom? Vamos falar de festa, né minha gente? O Réveillon está chegando e eu tenho o prazer de bater um papo em nossos estúdios deixa eu virar para cá para vocês poderem mostrar os nossos convidados com o coordenador de eventos do estado do DELIMA e com o presidente da Fundação Elias Mansur de Ircinei Souza Este ano a população tem outro lugar para acompanhar a passagem de 2011 para 2012 A Arena da Floresta, cenário de grandes eventos do nosso calendário cultural de Rio Branco foi o local escolhido para a realização do Réveillon da família oferecido pelo governo do estado A gente sabe que há algum tempo ali na Gameleira, a queima de fogos tem atraído as famílias, a população porque é um local belíssimo da nossa história, onde nasceu o Rio Branco mas ficou pequeno para tanta gente, para a festa tão bonita e o Arena da Floresta tradicionalmente se tornou o local das grandes aglomerações para nos falar dessa festa de como será transporte, segurança, alimentação e também os shows eu convidei aqui os nossos convidados os nossos homens das festas, dos eventos Dudé e Dircinei Dudé, muito boa noite Opa, tudo bem querido? Boa noite Saudações, o Brunegras Com certeza Você está com relógio vermelho, pulseira vermelha e óculos vermelhos E a confirmação do Ronaldinho para 2012, né? Pois não é, rapaz Que notícia boa Vamos começar o ano bem, né Alan? Eu ouvi dizer a Dircinei que o Flamengo manteve o Ronaldinho porque o Dudé fez um depósito na conta da Trafic e ela conseguiu pagar os 3 milhões de salário atrasado do Ronaldinho com o depósito do Dudé Boa noite Boa noite, Alan Tudo bem? Você soube dessa história? Não, o Dudé com esse entusiasmo todo vermelho aí só a torcida que ele tem no coração pelo Flamengo eu acho que já diz tudo, né? Vou depositar um real por mês para o Flamengo para pagar o salário do Ronaldinho ajudar a pagar o salário Dudé, a festa está muito bonita a gente tem ouvido bastante aí nos bastidores, dos preparativos para o Réveillon me conta quais são as grandes novidades, Dudé Olha, Alan, em primeiro lugar é uma satisfação voltar aqui contigo para a gente falar, aproveitar a tua audiência para prestar algumas informações para a população porque você sabe que o Réveillon é a maior festa que tem no Acre hoje Sem dúvida disparado em quantidade de pessoas você abriu falando muito bem a gente não, se eu te falar que a gente nós estamos assim, 100% feliz de ter tirado o Réveillon ali do mercado da Réveillon, nós realmente não estamos só que o governo do estado e o governo do Tião Viana a gente, quando faz uma festa dessa o nosso alvo é a população e a gente tem que ter responsabilidade o governo do estado tem demonstrado nesses últimos 13 anos com as festas que faz um grau de responsabilidade muito grande com a população e infelizmente a Gamileira já não era um local mais adequado por vários motivos primeiro, o conforto das pessoas o espaço ficou pequeno o espaço ficou pequeno cada vez mais ali a gente começou soltando duas bombinhas e o ano passado já foi uma grande uma grande queima de fogos e isso atraiu realmente muita gente graças a Deus por milagre nós não tivemos até então nenhum grande acidente ali o rio daqui a dois dias vocês vão ver já está encostando ali na na Gamileira e tudo isso desfavorece para que você possa botar 50 mil pessoas é o que nós esperamos pela expectativa criada aí com esse Réveillon que pela primeira vez nós vamos ter de fato o Réveillon o governo Doutor Tião Viana tendo a decisão de levar para a Gamileira e tirar da Gamileira e levar para o Madeu Barbosa de Arena nós vamos proporcionar para a população um Réveillon então ele vai começar 10 horas com bandas locais Alamucário abrindo depois queima de fogos depois o fundo de que tal queima de fogos está marcada exatamente meia noite com duração entre 15 e 20 minutos rapaz são 2.300 quilos de fogos coloridos coloridos fogos de artifício acabamos de sair de lá uma empresa do Rio de Janeiro que vai fazer a queima profissional porque também não abrimos mão do profissionalismo por se tratar de um de algo de tamanho e responsabilidade a empresa que também faz a queima de fogos de Copacabana? não não é mas ele faz já tem o know-how já fez inclusive se você entrar no site colocando o nome da empresa que a gente fez essa pesquisa para poder tomar todos os cuidados eu fiz há 3 anos atrás eu conheci essa empresa qual é a empresa? é Magic Magic? é e eles são acostumados a fazer queima tem o avô o pai está há 50 anos queimando os fogos chama-se Manuel Fogueteiro e agora o filho está tomando conta da empresa trabalha com a Globo se você está no site lá eles fazem fez especial no Projac enfim é um trabalho difícil tem que ter a autorização do exército brasileiro para transportar corpo de bombeiros tem que ter o corpo de bombeiros dando aval não é brincadeira você está brincando está trabalhando com a coisa séria ou seja a queima de fogos com muita beleza mas também com segurança lá na arena da floresta a gente tem a possibilidade de quase 100% de segurança meu amigo Dircinei Alan Mucario já foi anunciado aqui qual o restante da programação cultural meu amigo Dircinei isso é um desafio Alan a gente fica naquela naquela indecisão quem a gente poderia selecionar para estar com a gente tocando nessa noite tão importante Alan Mucario sempre traz alegria ele já tem a cara da alegria o critério foi isso então o aluno não pode deixar de ficar de fora bandas locais também isso e os moogs também que nunca tiveram essa participação no Réveillon é até uma maneira de homenagear prestigiar os moogs e aí como o público é muito diversificado então nós pegamos lá Alan Mucario a torre mais jovem que envolve também todas as idades os moogs e a Sandra Mello que aí também preenche esse espaço fechando a noite só gente já tarimbada então isso é das 10h das noites às 5h da manhã muita música vai ter até as 5h da manhã e que horas entra o fundo de quintal rapaz fundo de quintal meia noite meia noite depois da queima de fogos começa o fundo de quintal acabou a queima de fogos ele já começa a tocar é pagode direto e o fundo de quintal vai até que horas mais ou menos 2h da manhã 2h da manhã deixa eu te colocar uma coisa importante que ele falou agora que é uma grande mudança também que é o horário nós por conta de que a gente vai fazer no local melhor nós temos condições de fazer um reveillon de verdade a exemplo de que acontece em qualquer cidade e aí nós temos uma novidade legal nós tínhamos um problema quando a gente fazia apenas a queima de fogos na gamileira quando era 1h da manhã acabava a festa as pessoas não tinham como voltar para casa porque os ônibus já tinham parado você está em uma virada de ano ninguém trabalha nesse dia e eu confesso para ti que eu ficava muito triste ver muitas famílias no meio da rua voltando a ver é, morando nos bairros Calafate Tanqueira do Neve não tendo como voltar para casa então na hora de tomar essa decisão também foi levado em conta isso nós vamos ter garantido pelo prefeito Angelinho que está nos organizando nos ajudando a organizar o reveillon que a última viagem de ônibus da primeira etapa ela vai até 1h30 da manhã então aquelas pessoas que terminou a queima de fogo querem voltar para casa tem até 1h30 da manhã tem um grande percentual que vai apenas para a queima de fogos esses vão ter ônibus passando no local até o terminal e depois para a sua residência e aqueles que vão ficar até 5h da manhã 4h30 da manhã os ônibus começam a rodar muito bem pensado as pessoas vão ter transporte para ir e para voltar para o evento ah, isso é muito importante e as crianças disse Ney porque as crianças o Juizado da Infância e da Adolescência pede que os pais acompanhem seus filhos menores de 16 anos até um certo horário quem é que pode ficar quem é que não pode como é que vai ser essa questão da permanência das crianças e do controle do Juizado o governo sempre tem esse cuidado muito grande com a segurança então é um momento em que vai estar as famílias reunidas então acho que cada um de nós como pai, como amigo, como irmão a gente já tem esse cuidado e eu creio que as pessoas que vão estar naquele ambiente vão estar para se confraternizar vão estar para se divertir então acho que tem que haver uma compreensão aí do Juizado nós como os pais também cuidando dos nossos filhos acho que é um momento de confraternização os filhos como os pais podem ficar onde quiser o tratamento o negócio é que é adolescente sozinho nós vamos ter a presença da polícia militar e a presença da polícia civil com delegacia e as pessoas do Juizado então o tratamento é dado como sempre foi dado tem uma lei que até 11 horas é assim até meia noite é assado é uma festa a lã de confraternização como disse o Leitor então a gente acredita que os pais e as mães que vão estar com seus filhos acabou a festa vão levar os seus filhos para casa eu acho que uma criança de 4, 5 anos vai ficar até 5 horas da manhã com certeza os pais vão levar para casa e é verdade que haverá uma delegacia para dar mais um suporte de segurança com certeza todos os eventos do governo nós contamos com a colaboração da Secretaria de Segurança Pública já está sendo montada hoje uma delegacia que vai atender as ocorrências eventuais que eu acredito por se tratar de uma festa que se prega a paz o amor sabe no coração das pessoas é um momento de confraternizar de grande amizade eu quero acreditar que nós não vamos ter ocorrência nenhuma nesse rebeio é isso que o governo do estado espera mas como a nossa obrigação a nossa função é dar o suporte nós vamos estar com a delegacia nós temos a garantia de 250 policiais militares torres colocadas para policiais militares ao longo da avenida como a gente faz igualmente no carnaval inclusive aproveito para agradecer a polícia militar porque o contingente vai estar disponível mesmo sendo dia 31 eles vão lá estar trabalhando lá até 5 horas da manhã para que a população possa ter essa grande festa na medida do possível com segurança dada pelo governo do estado disse Ney faça o convite agora olhando para aquela câmera ali para as pessoas que estão em casa faça aquele convite caloroso em nome do governador eu convido toda a população nosso governador muito inclusivo gosta de estar com as pessoas vai estar presente o evento e também Alain gosta de dizer que o TED também da base vai continuar com seus fogos o governo está apoiando também e as bandas que não estão inseridas no Réveillon devido ao tempo também nós já estamos tentando já pôr essas bandas para tocar o carnaval já estamos discutindo o carnaval nossa comissão de evento Dudé Nena Manso todo mundo então nós vamos tentar já aproveitar essas pessoas no carnaval então todo mundo aí está convidado a vir participar com a gente vai ser um momento de muita alegria de muita emoção estamos aí para fazer o melhor Alain eu preciso fazer rapidamente só utilidade pública nós ao longo dessa semana falamos na imprensa que as pessoas podem ir para a arena levar sua tenda isso foi tão forte que eu quero te dizer que esgotou não tem mais espaço é muita gente já que já está com sua acabei de vir de lá que eu disse já estava mais uma família e aí nós estamos dando um jeitinho só para avisar para as pessoas que estão nos assistindo hoje que infelizmente a partir de amanhã se for lá vai ter um lugar para colocar a tenda só que aí vai ficando um pouquinho mais longe do palco o grande espaço que nós reservamos para as pessoas montarem as suas tendas para você ver como está a procura grande então as pessoas estão autorizadas a levar o seu isopor a levar a sua mesa levar a sua cadeira enfim levar o seu champanhe está permitido pela polícia militar você pode levar o seu champanhe para se confraternizar e temos aí uma entrada de 2012 com muita felicidade e paz no coração que é esse o desejo do governo do estado e do governador Tião Viena do prefeito Angeli obrigado um grande abraço feliz ano novo feliz ano novo para você muito obrigado muito obrigado meu amigo até Potosí para assistir Flamengo e Real Potosí aproveita a tua audiência e convida as pessoas para ir conosco para Potosí vamos para Potosí vamos seguir o Flamengo na Libertadores se Deus quiser Deus quiser para vocês de casa que nos acompanharam muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho um beijo imenso a todos fiquem com Deus no coração e até amanhã